Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pedi a palavra, senhor presidente, para fazer dois registros rápidos. O primeiro deles é que o governo lança hoje o plano de banda larga, um plano importante para todo o país. Esse plano vai levar a conexão de pelo menos 1 megabatt, que custará entre R$ 29,80 nos estados com isenção de ICMS, até R$ 35 nos estados sem isenção de ICMS. Várias companhias telefônicas já aderiram ao programa e eu quero aqui parabenizar o ministro Paulo Bernardo por essa construção técnica e política que facilita a implementação do plano de banda larga. Registrar que esse plano de banda larga chegará ao estado de Roraima. No plano anterior, Roraima, o estado Amapá e alguns estados brasileiros tinham ficado fora do plano nacional de banda larga. E naquele momento, ainda, no governo do presidente Lula, nós tivemos a condição de chegar até o ministro das comunicações e reclamar da exclusão de Roraima do plano de banda larga. E a posição, naquele momento, foi de que Roraima seria inserida, como os outros estados brasileiros também. E, sem dúvida nenhuma, agora, nesse novo plano, nós queremos rapidamente a implementação da banda larga em todo o território nacional e, especialmente, nesse pleito que fiz ao estado de Roraima. Portanto, quero saudar aqui, fazer esse registro e pedir a transcrição da matéria. Governo lança hoje plano de banda larga. Outro assunto que quero registrar rapidamente...